A Força Nacional já está em Manaus. O grupo de agentes vai reforçar a segurança dos presídios que ficam na BR-174. Em coletiva, nesta tarde, o secretário de Segurança Pública do Estado disse que com a ajuda federal vai poder atuar nas outras unidades prisionais da capital. Os 99 homens da Força Nacional chegaram pela manhã no aeroporto de Ponta Pelada. Foram necessários três caminhões para transportar todo o equipamento trazido por eles. É quase todo composto de policiais que fizeram ou o curso de choque, ou o curso de força prática, ou o curso de operações especiais. Eu tenho dois pelotões completos, só formado em choque, além dos outros cursos que vieram para cá e mais um material que vieram acompanhando para a gente poder fazer frente a isso. Em coletiva, nesta tarde, o coordenador do Comitê de Gerenciamento de Crise disse que os agentes vão atuar do lado de fora do Complexo Penitenciário Elísio Jobim e na BR-174 a partir desta quarta-feira. O efetivo permanece no reforço da segurança por tempo indeterminado. Se eles conseguirem resolver esse problema, se conseguirem me liberar, eu vou ter um efetivo muito bom para proteger as outras unidades, que são o Buraco Aquário e a Vidal, e para fazer o policiamento ostensivo na cidade. Isso vai ser extremamente positivo para a segurança pública do nosso Estado. Além disso, o secretário de Segurança Pública também falou que foi protocolada nesta terça-feira uma portaria que suspende as atividades não essenciais das polícias civil e militar pelos próximos 15 dias. Esses servidores vão agora reforçar as equipes operacionais. Caminhando para uma situação de estabilidade, se não houvesse aquele problema na Vidal, a criminalidade externa em Manaus está sob controle, não existem arrastões, tivemos um pico de morte de quarta para quinta-feira, mas o nível ainda está dentro do nível normal da cidade. O que nós precisamos é rapidamente investir na recuperação desses presos, que eles precisam ser recuperados, sem presos perigosíssimos como esse na rua, eles nos causam preocupação. E a cheia começa a preocupar quem mora nos municípios da Calha do Juruá, no interior do Amazonas. A Defesa Civil emitiu situação de alerta para sete municípios da região. Eles ultrapassaram a cota de alerta e apresentaram um volume de chuvas acima da média para o período. E de acordo com o CIPAM, nos próximos dias ainda deve ter mais chuva. Por isso, a recomendação é de que as prefeituras comecem a estabelecer um plano de contingência com o número de pessoas que podem ser afetadas e os possíveis danos. Em Manaus, o nível das águas do Rio Negro está dentro da normalidade, com 21 metros e 4 centímetros. O reservatório de água do Mocó, que fica ali na Praça Chile, no bairro Nossa Senhora das Graças, vai passar por serviço de manutenção amanhã e quinta-feira. Mas, segundo a Manaus Ambiental, isso não deve afetar o abastecimento, porque os trabalhos vão ser feitos entre 10 da noite e 1 da madrugada. Mesmo assim, a concessionária pede que os moradores de bairros como Ouro Verde, Coroado, Parque 10, São Lázaro, Crespo e outros ali das zonas Sul e Centro-Sul se previnam reservando água ou evitando desperdício. Qualquer dúvida, é só ligar nesse número que aparece aqui no seu vídeo, no 0800-092-0195. E atenção, pais, na próxima sexta-feira, as redes públicas de ensino estadual e municipal iniciam as matrículas para o ano letivo de 2017. Sobre esse assunto, eu converso novamente com a repórter Tamires Clerc, que tem todas as informações. Tamires, como é que vai funcionar o cadastro para novos alunos? Então, Larissa, o cadastro pode ser feito de duas maneiras. Pela internet, e daí você pode acessar o site www.matriculas.am.gov.br, ou então também pelo aplicativo, que é o Matrículas Amazonas. Mas se você preferir fazer de uma maneira presencial, também pode. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esse cadastro vai começar no dia 13, mas só que no dia 13 vai ser apenas para as crianças que têm algum tipo de deficiência e para as crianças que querem fazer a rematrícula também e têm algum tipo de deficiência. A partir daí, segue o cronograma que está estabelecido também no site que eu acabei de dar, que é o matriculas.am.gov.br E lá você vai encontrar as datas que começam as inscrições para o ensino infantil, ensino médio, até o ensino de adultos e jovens. Aí você também, lembrando que é o seguinte, essa fase é apenas de cadastro. Se você fizer pela internet, é preciso que você vá lá presencialmente e confirme a matrícula. E lá você vai ter que levar todos os documentos já da criança. Presta atenção nos documentos que são necessários. O comprovante de escolaridade original da criança, também a certidão de nascimento, o CPF e RG do pai ou responsável tem que ser o original e a cópia também. Comprovante de residência, cópia do cartão de vacinação, duas fotos 3x4. E lembrando que também precisa da original e cópia do documento de identificação com foto do responsável no ato da matrícula. Então, é bom correr porque tem apenas alguns dias para realizar essa matrícula, né Larissa? Pois é, não dá para deixar para a última hora. Obrigada, Tamires, pelas informações. Uma ótima noite para você. E em 2016 o ano foi de crise, mas para o setor automobilístico o ano novo começa otimista. A expectativa é que as vendas cresçam até 7% em 2017. 2016 foi um ano difícil no setor de automóveis. A queda em relação ao ano anterior foi de 20,29% no acumulado das vendas de todas as categorias. E de acordo com o presidente do sindicato das concessionárias e distribuidoras de veículos automotores do Amazonas, a projeção para esse ano é de crescimento de 5% a 7% nas vendas, o início de recuperação. É uma projeção que todas as montadoras fazem no começo de cada ano. E para esse ano de 2017, nós temos uma projeção de um aumento de 7% sobre as vendas de 2016, que já foram uma venda muito abaixo daquilo que foi projetado no começo de 2016. Há um ano, Hércules visita concessionárias à procura do novo carro. Ele quer trocar o dele por um modelo mais confortável e que resista mais a longas viagens. Mas o custo conta e muito na hora da escolha. Por isso, ele preferiu esperar até os preços ficarem mais atrativos. Porque agora o período de vendas de carro caiu um pouquinho o preço, né? Então eu vim aproveitar a oportunidade e vim tentar trocar o meu carro aqui. A ideia é economizar até 20 mil reais. E ele escolheu bem mesmo a época para compra. É que no início do ano, além de as concessionárias realizarem mais promoções, o aumento dos custos das montadoras ainda não foi repassado ao consumidor. Aquele que queira adquirir um bem durável, o momento é esse. Por quê? Porque todos estão fazendo promoções, promoções muito boas. Eu acho que a taxa de juros, a tendência é cada dia cair. O período das férias escolares para muitas crianças é sinônimo de diversão. E que tal proporcionar para os seus filhos momentos de lazer e com atividades mais educativas? Vamos conferir essas dicas na reportagem da Amanda Morim e do Ivonei Oliveira. Quando essa turminha escuta a palavra férias, a alegria é grande. E toda essa empolgação tem motivo. A Maria Fernanda, por exemplo, tem nove anos e uma agenda cheia durante o período escolar. Faz aula de dança, aula de reforço e ainda é blogueira. Acredita? Brinco muito, se divirto e esqueço um pouco a minha escola. Isso é bom, né? Muito bom. Mas bom mesmo seria unir o momento de lazer com o aprendizado. E é o que faz essa colônia de férias localizada nesse teatro em um shopping da Zona Centro-Sul. As crianças são estimuladas a entrar no mundo da arte cênica. Aqui, elas aprendem de tudo um pouco, confeccionar e até interpretar. Elas vão fazer uma peça para os pais no final de cada colônia. Então elas vão não só ensaiar a peça, como também confeccionar os figurinos, aprender a se maquiar para o dia, aprender a música, dança e tudo que faz parte, que compõe um verdadeiro espetáculo. A Vitória adorou a brincadeira. Eu consigo ficar livre, conhecer colegas novos, eu estou amando. Que tal exercitar a mente do seu filho numa colônia de férias de robótica? A atividade começa hoje nessa agência digital que fica na Zona Centro-Sul de Manaus. Aqui, as crianças vão aprender a montar um robô como este e descobrir outras curiosidades na área da tecnologia. A Larissa é coordenadora desse projeto e explica quais os benefícios para a criançada. A robótica é interessante inserir no ensinamento da criança porque ela auxilia tanto na aprendizagem da matemática, do raciocínio lógico, é útil para aprender conceitos de física, até de artes e engenharia. Raimara soube da colônia através das redes sociais. Não perdeu tempo e veio escrever o filho que gosta da área. Ele tem muito essa curiosidade, como é que eu faço um robô? Ele já me perguntou muitas vezes. E aí ele mesmo já constrói as histórias dele, já constrói os robôs dele, os próprios bonecos dele são ele que constrói. Então eu acho que isso vai ter muita, muita importância para ele. Se você se interessou por uma dessas colônias de férias, pode entrar em contato com os números que aparecem aqui no seu vídeo. E o Acrítica na TV desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Mas é claro que a gente pode continuar juntos pela extensão do jornal, pelo aplicativo Acrítica Play. Mas é claro que a gente pode entrar em contato com as histórias do jornal, pelo aplicativo Acrítica Play.